Muitas vezes a pessoa fala que não tem resultado, isso é um problema de autoimagem. Ela não está querendo ver os resultados que ela tem. Provavelmente porque está com uma autoimagem debilitada, porque está se comparando com padrões externos que não têm nada a ver com ela. Concorrência é algo que você tem que ter com você. Você, cada dia, dando um passo na direção que faz sentido para você. Uma pessoa que diz que não tem resultado é porque está olhando demais para fora. Está se comparando demais para fora. Está se aceitando de menos. Então, uma das dores que essa pessoa provavelmente pode ir atrás de curar é amor próprio. E aí, ela curando esse amor próprio nessa jornada de se autoaceitar, de trabalhar a autoimagem dela, de ela é o suficiente para o que ela é hoje. O Vitor fala muito disso no perfil dele de pessoal de mentoria. De autoestima, de desenvolvimento pessoal, de autoconfiança. A pessoa pode, se ela cura isso, ela pode ser mentora disso. Obrigado. Obrigado.